Eu quero convidar você a respeito da sua família, principalmente você que tem muitos problemas dentro da sua casa, entre os seus familiares, ainda que não seja na sua casa, mas você tem muitos problemas com seus parentes, seus familiares, pessoas viciadas, pessoas perdidas. O mal tem tentado envergonhar você pelo que tem feito na vida dos seus parentes, dos seus familiares. O mal tem tentado envergonhar a senhora como mãe, o senhor como pai, pelo que ele tem feito na vida dos seus filhos, das filhas. O mal tem tentado envergonhar a senhora como esposa pelo que ele tem feito na vida do marido da senhora, ou vice-versa. Eu quero lhe convidar um desafio, um desafio que nós praticamos, nós praticamos e muitas pessoas já praticaram e tiveram resultados. Qual é esse desafio? você entregar a sua família na mão de Deus e fazer por alguém, pelo filho de alguém, lutar pelo filho de uma pessoa que você vê que aquela mãe, ela traz uma dor por conta do sofrimento do filho dela. preste bem atenção, você que tem alguém na sua casa desenganado pela medicina, você vai colocar essa pessoa na mão de Deus, mas você vai orar por alguém doente, uma outra pessoa doente. Você vai orar pelo filho da sua vizinha, você vai orar pelo marido da sua amiga, você não vai orar pela sua família, a sua família você vai entregar na mão de Deus e você vai buscar trazer até Jesus essa pessoa para que ela resolva o problema dela familiar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua família, você vai ver o resultado do que vai acontecer na sua casa, porque é assim que nós temos feito, estamos aqui orando pela sua casa, estamos aqui pedindo a Deus para restaurar a sua família, os seus filhos, então Deus obrigatoriamente, ele tem que fazer a minha família, o que eu tenho pedindo para ele fazer na sua, já que é dando o que se recebe, nós estamos aqui dando a nossa vida, nós estamos aqui dando as nossas orações, estamos aqui dando o nosso tempo para abençoar a sua família, então Deus tem que fazer isso na minha família, amém? E esse é o desafio que eu queria que você fizesse, ao invés de você ficar chorando e preocupado e desesperado por conta dos problemas que você tem enfrentado na sua casa, você orar pela família de alguém, você orar pela casa de alguém, nós temos por exemplo, o exemplo de Jó, 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 ele estava em condição de orar por alguém ou ele precisava de oração? Hã? Alguém tomado por chagas, em todo o corpo, alguém que perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo o que tinha, esse alguém estava precisando orar por alguém ou estava precisando de oração, pois é, mas Jó fez o inverso, ele orou pelos seus amigos, ele orava pelos seus amigos e o que que Deus fez? Deus deu a Jó tudo em dobro, tudo em dobro, porque ele orava pelos seus amigos, inclusive amigos que criticavam e que acusavam ele, então esse é o desafio que eu quero fazer para você, ajude a família de alguém, ajude o filho de alguém, nunca pare a sua vida pela vida dos seus familiares, nunca pare a sua fé por causa dos seus problemas, você tem que levantar a sua cabeça diante dos seus problemas e dizer, agora que eu vou fazer mais, agora que eu vou lutar mais, agora que eu vou perseverar mais, e não há problema que você não vença, inclusive os familiares, amém? Lute pela família de alguém e Deus vai fazer na sua família aquilo que você quer que seja feito, creia nisso. Música